A sua empresa necessita de tecnologia para se desenvolver e para ser competitiva, mas também é essencial que tenha dinheiro disponível em caixa para o dia-a-dia e para crescer sem complicações. O grande desafio, na maior parte dos casos, prende-se com a falta de recursos e com a obtenção de financiamento. Ao fazer um renting, obtém os equipamentos de que precisa sem afetar a liquidez e o processo é muito fácil. Primeiro, tem de escolher o fornecedor e de indicar o equipamento de que necessita. Depois, vai receber uma decisão em minutos, sem custos nem obrigações. Em seguida, tem de escolher o prazo e de assinar o contrato no seu dispositivo. O fornecedor vai então fazer a entrega do equipamento na sua empresa e receber da Candor a totalidade do pagamento. Do seu lado, não existem custos administrativos, as pretações são fixas e pagas no final do mês. Assim, vai poder ficar descansado sabendo que está a gerir a sua empresa da melhor forma e que esta tem tudo o que necessita para crescer.